Na estrada com sol a pino anda o homem, anda o menino Pai e filho em caminhos opostos e o relógio solar selando o destino Na estrada sem olhar pra trás, menino faz de conta que seus pés têm asas Nem dores, nem feridas lhe tiram a paz De saber que em breve terá nova casa Onça a espreita, galope em mula braba É chão que nunca acaba na cabeça do menino Menino dali, menino daqui, sertão coração buriti A alma chega a Brasília, saudade do Piauí Saí menino do Piauí, em Brasília cheguei homem feito Agora sou pai, avô, misavô e aceito Minha história é um caminho que nunca parei de caminhar Minha história é um caminho que nunca parei de caminhar